Buzina, vai, buzina. Ai, que droga, que trança infernal. Não vai dar tempo, prima. Vai sim, sim, se é pelo menos no final da luta a gente chega. Ai, que nervoso. Ai, que buzina, vai. Vamos embora, meu filho, não anda, prima. Droga. Olá, amigos do Judô. Estamos de volta com mais Momento Judô. E hoje, na grande final, eu tenho aqui ao meu lado os dois grandes finalistas. Do meu lado direito, André Dias, que enfrentará Matheus Molina. A grande promessa, uma das grandes promessas do Judô Nacional. Então, Matheus. Então, Matheus, confiante na vitória? Confiante, sim, mas respeitando e muito o meu adversário, viu? O André é um excelente Judó que, se eu vacilar, ele vai vencer essa luta. Dá-me, Matheusinho! Pois é, André. Pois é, André. Eu percebi que o Matheus tem uma grande admiração por você, né? E aí? Acha que dá pra vencer a fera? Difícil, né, Cadu? Mas acho que todos nós aqui já vencemos, porque essa grande festa que o seu programa promoveu aqui no Centro Judô ajudou muito a divulgar aqui o nosso espaço. E esse, sim, eu acho que é o grande prêmio que a galera daqui pôde ganhar. Valeu. Valeu! Pois é, amigo de casa, você pode perceber que hoje o clima aqui, o clima hoje é de festa, é de confraternização, que, aliás, aliás, né, meus amigos, esse é o verdadeiro espírito do Judô. É verdade? Viu, Cadu? Eu também queria agradecer a uma grande amiga que tá aqui hoje e ela sempre me deu a maior força. Cecília, você tá aí? Bom, parece que a Cecília não pôde comparecer hoje, né? É. Bom, de qualquer maneira, fica registrado meu agradecimento e meu carinho por ela. Obrigado. É. É. Que droga, que inferno! Não tem como você imaginar, Pedro Marcela? Compre, irmã. Tá vendo, tá tudo parado? Só se eu passar por cima dos carros. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ai, gente. Ai, meu filho, que trânsito, que droga. Gente, eu não tô mole, cara. A bunda vai me roubar o Matheus, gente. Eu vou perder. Calma, Cecília, não vai perder coisa nenhuma. Mas olha só, assim que você chegar no casarão, você corre e se declara pro Matheus. É, dessa vez eu tô com a vida. Você tá dando muita chance, prima. E chegou a hora do momento que vocês esperavam, a grande final. André Dias ou Matheus Molina? E este confronto você confere agora. Vamos, gente, anda. Quer saber, eu vou a pé. Onde você vai, amiga? A gente tá chegando. Por isso mesmo, eu vou correndo. Eu tenho que estar com o Matheus na hora da luta. Isso mesmo, Cecília. Vai lá, vai lá. Corre, Cecília, vai lá. Deu certo, amiga. Acho que finalmente consegui afastar a Songa Munga do meu campeão. Por que você me perdoa, né, Bruna? Querida, quando eu entro no Tatame, eu entro pra ganhar. Agora, vambora, que o campeonato já começou. Droga. Esperei tanto por um sapato, vou ter que tirar. Vamos, gente, vamos lá, vamos lá. Vamos, gente, vamos lá. Mandou muito bem, André. Não, Brás, que mandou bem por você. Com licença. Com licença, com licença. Parabéns, Matheus. Com licença, campeão. Foi só o Matheus que venceu. O papo não é também.